Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito, corre lá, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, deixa seu like para mim, vai, não custa nada, não custa nada, é de graça, gente, aproveita que é de graça, hein? Gente, o vídeo de hoje está top, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vocês vão passar o dia todo comigo. Vou mostrar para vocês o meu dia, eu acabei de acordar, acabei de acordar não, mas para de mentir, tá? Eu já acordei, já preparei o café da manhã, estou tomando o meu café da manhã, ó, meu cafezinho. Estou comendo frutinha, estou comendo um pãozinho, olha só, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. É um pãozinho com queijo e geleia, aí a gente tem frutinhas, eu tomei um suco, que eu gosto de fazer de manhã, eu sempre passo uma jarra, aí eu tomo metade no café, metade no almoço. Vocês vão falar, mas você está comendo pão e é low carb? Eu estou fazendo dieta, a gente, não abandonei a dieta, eu só não estou fazendo low carb, tá? Vai ter vídeo do Projeto Magras, eu vou explicar tudo para vocês, mas eu queria mostrar um pouquinho do meu dia para vocês, hoje eu vou fazer as unhas, hoje eu vou, ah, eu vou fazer um monte de coisa e vocês vão fazer tudo juntinho, grudadinho em mim, beleza? Então, gente, vou tomar meu café da manhã agora, tá? Já tomei café, agora eu vou arrumar aqui, ó, minha cama, com a criança junto, eu vou arrumar a cama e vou escolher a roupa que eu vou pôr, porque daqui a pouco eu vou começar a me arrumar. Vou separar a minha roupa assim, eu escolho, aí eu monto um lookzinho mais ou menos, ó, eu pensei em colocar um macacão preto, deixa eu mostrar para vocês, esse macacão preto, deixa eu virar que a luz vem de lá, né? Esse macacão preto que eu tenho, que eu amo, ele é super confortável, vou colocar essa camisa, mas não assim, eu vou dar um nó nela. Aí, ó, a minha ideia é dar um nó, vai dar certo? Porque assim, a roupa fora do corpo é uma coisa, né? No corpo é outra. Mas aí, se não der, eu tento jogar outra coisa, e aí eu vou botar aquele meu sapatinho, que eu amo, hoje eu vou fazer o pé, então, eu vou de sandália, mas eu vou levar um chinelo. E pronto. Aí, eu ponho até as joias, quer ver, que eu vou usar, vou separar. Pronto, gente, ó, eu já ponho o colar, que eu vou usar, aí os anéis, já separei, as pulseiras e meus brincos. Eu tô aqui de novo. Tá aqui o Fábio. Aí, eu gosto de separar assim, que eu acho que facilita na hora de sair, principalmente eu que vivo correndo. Aí, eu arrumei já a mesa pro almoço. Adoro, uma mesa bem arrumadinha. Minha saladinha, delícia. Também adoro uma salada com limão, gente. Minhas taças de ouro que eu ganhei da Dani. Eu tô fazendo almoço, vai ser carne, arroz, feijão, uma saladinha, umas batatas. Bom, gente, almoçada, acabei de deixar meu filho na escola, nem me maquiei ainda. Ainda vou voltar em casa, vou tomar um cafezinho, arrumar a sujeira do almoço, porque não dá tempo, gente. É uma correria. É a hora que... Ai, peraí que eu deixei o farol ligado. A hora que eu saio de casa pra poder resolver as coisas, levar o Fábio na escola. Agora eu vim aqui no mercado, rapidinho, comprar sabão pra máquina de lava-louça. E aí, eu vou pra casa e vocês vão comigo, tá? Bora lá. Gente, eu vi esse serum com depantenol lá no mercado, fiquei apaixonada, mas não comprei não. R$17,20. Muito legal. Agora eu tô aqui na loja, tô no site, vendo tudo que eu vendi pra poder fazer o pacote. Ó, aqui tem uma venda. É, essa venda aqui já foi enviada, na verdade. Eu tava só olhando os produtos pra ver se eu tinha dado baixa no enjoei. Isso aqui é no mercado livre. A gente tem que fazer tudo direitinho. Nem falei, né, gente? Nem mostrei. No supermercado eu comprei só o sabão pra máquina, que por sinal já tá trabalhando. É, eu não comprei aquele serum, gente. Bom, aí, voltando aqui, ó, a minha loja. Aí eu venho aqui no meu escritório, que tá meio zoneadinho. É, ah, eu vendi um vestido. Aí eu vou aqui na caixa 13, gente. Peraí que a minha maniquinha e minha amiga aqui, ó. Oi! Tem que tirá-la do caminho. Aí as caixas, elas são todas, eu vou virar pra vocês verem. Elas são todas organizadas por número, tá? Eu vou fazer um vídeo só mostrando o meu brechó, que vocês já me pediram, eu ainda não fiz. É, então nem vou virar ainda, tá? Vai ter um vídeo só disso. Eu vou só mostrar aqui, ó. Aqui tá a caixa 13. Aí eu tenho que procurar aqui o vestido que eu vendi. Eu vendi um vestido cinza. Achei. Aqui. Aí a gente vai fazer o pacote. Deixa eu ver se eu consigo botar o tripé aqui pra vocês verem, tá? Gente, a luz não tá muito boa, tá? Então, ó, eu pego uma fitinha vermelha, aí eu meço, aqui tá a blusa, tá? A blusa não, gente, o vestido. Aí eu meço aqui, ó, já mostro pra vocês. Eu meço só mais ou menos o tamanho da fita que eu vou cortar. Eu vou dar um laço aqui no pacote. Pra ir bem bonitinho, tá, gente? Ó, eu pego o cartãozinho da loja com esse furador, aí a gente vai fazer um furinho. Viram? Eu nem mostrei, né? Ó, fiz um furinho. Aí a gente vai passar a fitinha aqui, ó. Pra as pessoas receberem um negócio bonitinho, porque aqui não é bagunça não, gente. Vem aqui com a caixa, ó. Meu farinon. Maravilhoso. Aí eu vou pôr aqui, ó. Vou rifar aqui dentro. Vocês tinham que tá aqui pra ver o cheio. Agora falta passar o papel pardo. Acho que não tem necessidade de eu mostrar isso, tá? É só passar um papel, a etiqueta a gente imprime lá na loja do meu marido, que a impressora tá lá. Então eu vou imprimir e aí ele vai levar o correio pra mim, porque hoje não vai dar tempo de eu correr. Eu vou fazer minhas unhas. Bom, gente, me perdoe a luz, assim, super estourada. Eu vou fazer agora uma make bem rapidinha. Pra gente ficar nos trinques. E aí E aí Estou maquiada. Deixa eu correr, que eu acho que eu já tô atrasada. Eu vou passar só um fixador de make aqui rapidinho. Ó, cheguei aqui na Clô. Vou fazer meu pé. Dabia, eu tirei o caso da Dabia. Ela arrumou o cabelo discretamente, assim. Arrumou indiscretamente mesmo. Quanto tempo, né? Ai, que delícia você aqui. Gente, você tem que ver. Olha como eu fui bem recebida hoje. Olha só, a Camila tá até mexendo. Porque aqui a gente faz os pés e olha o que a gente ganha. Bolinha. Ó. A cara da riqueza, né? Essa é a Camila. Bom, eu vou sentar aqui no meu... Ah, não, não vou sentar nada. Vou pegar meu café. Vou ajeitar aqui o banheiro da Clô pra mostrar o look, como ficou. Eu não vou falar que eu tô aqui, não. Eu tô aqui. Gente, já quase sem glamour nenhum. Já chantamos, já ajeitei a cozinha, já lavei a louça, ó. É, vou tomar uma água agora. E sabe o que eu vou fazer? Responder perguntas. Perguntas não, gente. Olha que doida. Pergunta é no meu site. Eu vou responder comentário no YouTube. Um pouquinho só, porque tá tarde. Eu tô super cansada. Aí depois eu vou tirar minha make, tá? Vocês vão comigo. Ó, uma aguinha. Vocês foram em um monte de lugar comigo hoje, hein? Comentários do YouTube. Deixa eu sentar aqui no sofá. Fica meu computador, tá ali. Ó, eu vivo com creme, gente. De hidratação, porque eu fico passando a mão. Tá aqui. Vamos aqui. Aí agora eu vou no YouTube. Eu tô respondendo aqui. Eu já esvaziei a caixa de spam. Aqui sempre ficam os spams. Eu já esvaziei, eu já respondi. Desse vídeo aqui eu já respondi quase tudo, tá, gente? Não falta muita coisa, não. Mas eu respondo vídeo por vídeo. Eu vou colocar aqui nos mensagens mais recentes primeiro. Ó, mãe de um milagre. Eu já respondi. O Renan Dias. Mari, minha amiga. Taninha. Beijo, Taninha. Garota arrasadora. O canal da Ritinha. A casa é sua, pode entrar. Esse aqui eu não sei falar. Cartoon, alguma coisa. A Clarice Fofurinha. Aí eu vou respondendo, gente. Aí eu faço assim. Conforme... Aqui eu já... Aqui quase todos eu respondi. Deixa eu achar um que eu não respondi ainda. Ó. Eu não respondi o Alisson Makeup. Nenhuma Família Diferente. Stephanie's. Então, a gente vem. Aí eu venho pra saber que eu já respondi. Eu sempre ponho o gostei e o coraçãozinho. Só na hora que eu vou responder, tá, gente? Isso facilita eu achar quem eu respondi e quem eu não respondi. Aí eu ponho aqui. Esse daqui, gente, eu não vou retribuir nada. Porque é um canal que eu não consigo nem entender o que ele escreve, tá? Então eu vou só curtir. Ele só... Ele nem se preocupou em, sei lá, tentar no Google Tradutor falar a minha língua. Ele botou um monte de emoji. Não sei como isso aqui não foi parar no spam. E aí eu ponho só um curtir ali e nem vou responder. Mas o Alisson eu vou. Eu sempre respondo. Ele sempre me visita. Ó. Muito bom. Aí eu vou responder. Eu não vou conseguir botar caps lock, gente. Porque eu tô com uma mão só. Vou botar tudo pequeno mesmo. Muito obrigada. Aí eu respondo. Respondo. E aí o que que eu faço? Eu vou lá. Ver o trabalhinho do Alisson. E a mesma coisa aqui. Eu já vou abrir. Uma família diferente. Aí eu respondo. Deixa eu ver. Sua bolsa é linda. Vou colocar na cama. E tecido. Ah, tá. O aromatizador. Tudo cheiroso. Você vai crescer muito. Igual a Gabi. Magaçã. Mari Maria. Ai, que linda, gente. Olha que mensagem mais linda. Ai, gente. Amei a mensagem dela. Eu vou botar no topo. Que mensagem mais linda, gente. Às vezes a gente recebe umas mensagens tão lindas. Fixar no topo. Deixa ela lá no topo. Aí eu vou só agradecer. Agora eu vou rodar aqui o trabalhinho dela. Eu não vou despausar, gente. Que eu não sei se tem problema com direitos autorais. Então, não vou rodar o vídeo aqui. Vou só começar a ver. Eu já deixei meu joinha. Aí eu assisto um pouquinho. E deixo o comentário. E assim eu vou fazendo, gente. Aí eu vou abrindo só aqui as abinhas. Pra eu saber quem eu já respondi. E vou fazendo. Aqui eu volto pra tirar a maquiagem. E meu ritualzinho pra ir dormir. Que já tá meio tarde. Já é dez da noite, gente. E aí Se inscreva no canal Vou passar um creminho no rosto Já troquei de roupa Gente, eu ainda fiz em inglês com meu filho, tá? É depois do vídeo Eu tinha esquecido que eu tinha que fazer em inglês com ele Passei Passei aqui o hidratante Eu gosto sempre de antes de dormir E espirrar um aromatizador na minha cama Eu vou espirrar esse aqui de lavanda Ixi, não tô conseguindo abrir Hum, eu acho que ajuda a relaxar Se vocês gostarem de vídeo assim Coloquem aqui nos comentários Que eu tragarei É ótimo, gente Tô cansada, tô cansada No final do dia Que eu trarei mais conteúdos desse jeitinho Então, gente Deixa aí, tá? Ah, eu gosto muito de vlog Do dia a dia Mas eu gosto de filmar vlog Quando eu realmente saio de casa Porque também fazer só em casa É meio chato, né? Ou não, né? Vai ver que vocês gostam também Do dia a dia De, sei lá Arrumando a casa Enfim, eu sei que vocês gostam disso Bom, gente Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus, ó Amorzinho aqui, ó Eu amo vocês Tchau Tchau Tchau